Uma coisa que eu falo para os meus alunos da UGV, vocês têm que acreditar em você mesmo. Vocês têm que acreditar naquilo que vocês são, naquilo que vocês podem fazer, naquilo que vocês querem fazer. E aí, vocês têm que olhar para mim e dizer o seguinte, se esse cara chegou no lugar que ele chegou, se ele fez tudo o que ele fez e está fazendo, eu também posso. Por que eu conto isso? Porque eu não sou o cara que deu certo porque estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo, certinho, e aí veio a alegria, a felicidade e a bonança e o bonificou por tudo isso. Não foi assim. Não existe nenhum episódio na minha vida que justifique dizer, olha, ele aqui deu um grande salto na sua vida. Para mim, sempre foi um pouquinho de cada coisa construído, pouco a pouco, sempre subindo a ladeira. E muitas vezes até descendo. Tive momentos de muita dificuldade na minha vida. Mas fui subindo. Se eu fiz, por que você não pode fazer?